Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um poderoso pacto com São Cipriano que vai fazer com que a pessoa que você ama venha correndo atrás de você e nunca mais saia do seu lado. Bom, antes de te ensinar, eu preciso te alertar de que esse pacto é assustadoramente poderoso e vai trazer a pessoa que você ama muito rápido para perto de você. Porém, como todo pacto espiritual é um caminho sem volta, ok? Não pode ser desfeito. E além disso, é claro que é pedido algo em troca pela entidade ou santidade que você está realizando o pacto. Felizmente, aqui nesse canal, só realizamos pactos do bem e para o bem, com a intenção de ajudar as pessoas. E quando estamos fazendo algo bom, estamos nos livrando do karma negativo que isso atrairia para a nossa vida. Então, você pode ficar bem tranquilo porque quando for cumprir a sua parte do acordo, estará praticando algo bom e do bem, se livrando dessa forma de qualquer karma negativo. Bom, também não posso deixar de falar que, como você já deve saber, nesse pacto de São Cipriano para trazer o seu amor de volta, você vai estar fazendo uso de manipulações, palavras e elementos mágicos que vão entrar de forma invisível no subconsciente da pessoa amada e praticamente obrigá-la a pensar em você e voltar para você, é claro, sem que ela perceba isso. Dessa forma, querendo ou não, você vai estar tirando o direito que essa pessoa tem ao livre-arbítrio, ok? A missão do canal é apenas repassar e dividir com você todo o nosso conhecimento, porque acreditamos no amor e queremos ver todos os nossos seguidores muito felizes. Mas toda e qualquer responsabilidade pelos resultados é sua. Não esqueça disso, ok? Se você se interessou por esse assunto e quer aprender muito mais orações secretas e proibidas de São Cipriano, então se inscreva agora mesmo no canal e fique ligado nos próximos vídeos exclusivos que você só vai encontrar aqui, pois nosso conteúdo é único no YouTube, você não irá encontrar em nenhum outro canal. Então, agora, nesse momento, vamos iniciar o pacto com São Cipriano através dessa linda e poderosa prece que vai trazer definitivamente o amor da sua vida de volta. Não esqueça que, para selar esse pacto, depois que finalizar a prece, deixe nos comentários desse vídeo a frase São Cipriano está feito, selado e decretado para sempre. Gratidão. Salve, meu poderoso e glorioso São Cipriano! Vós, que sois o santo dos aflitos e desesperados, sei que em vossa santa e poderosa jornada jamais te recusastes a ajudar a todos que a ti recorreram com fé e gratidão. Por isso, hoje, venho humildemente invocar teu poderoso e santo nome para selar um pacto espiritual justo e definitivo com o Senhor. Com a permissão de Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, e recorro a vós porque sei que, devido a teu grande poder e forte influência no céu e na terra, não existe ser humano capaz de suportar investida mágica vinda de vosso nome. São Cipriano, humildemente te peço que ative os seus mais fortes poderes de magia sobrenatural e oculta para trabalharem em meu favor, para que eu possa voltar a ser feliz e viver em paz com o amor de minha vida. Nesse exato momento, em nome de sua poderosa e magnífica magia e tendo como testemunha as três almas pretas que vigiam São Cipriano, traga agora, sem mais demora, para perto de mim e o amarre definitivamente ao meu lado, para nunca mais sair. Em troca desse grande favor, terás um servo e adorador fiel para todo o sempre e te prometo que assim que meu grande amor estiver amarrado e manso ao meu lado, me amando, me respeitando e me fazendo feliz, em vossa homenagem, comprarei uma imagem vossa e terei um espaço em minha casa ou quarto que usarei para ser o teu altar, para que eu possa sempre te agradecer, te exaltar e te louvar pelo grande favor concedido. Também te prometo, selando o nosso pacto, que serei uma pessoa diferente daqui para frente, tratando o meu grande amor sempre com muito respeito, amor e carinho, tentando ser mais compreensível e uma pessoa melhor a cada dia de nossa feliz e eterna história de amor. Poderoso São Cipriano Poderoso Mago do Amor Sei que jamais perdestes uma causa sequer em favor de teus fiéis seguidores e acumula infinitos milagres espalhados por esse mundo. Sei também que teu poder é tão grande que num simples estalar de dedos tens poder para realizar o meu pedido. Então, nesse exato momento, eu invoco as três almas pretas que vigiam São Cipriano para que sejam testemunhas de nosso pacto espiritual, justo e definitivo, onde o meu poderoso e glorioso São Cipriano vai trazer para perto de mim o mais rápido possível e eu, para retribuir, serei seu fiel servo e seguidor e terei um altar em minha casa como uma linda imagem de São Cipriano para que eu possa agradecer, exaltar e louvar seu nome. Nome este que propagarei pelos quatro cantos do mundo para que todos possam saber de seu grande poder. Então, nesse exato momento, pelos poderes mágicos de São Cipriano e com a permissão de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu possa ser feliz para sempre junto com a pessoa que eu escolhi para dividir os meus dias na terra, o meu pacto com São Cipriano está selado e decretado para sempre. Agora, o meu grande amor voltará correndo para mim sem mais demora. Vai me procurar imediatamente e chegará sedento de amor e paixão e eu o receberei da mesma forma. Manso e amarrado ao meu lado ficará para nunca mais sair de perto de mim. Desse dia em diante só terá olhos para mim e só terá amor por mim e para sempre irá me amar e me respeitar, fazendo com que nossos dias na terra sejam repletos de amor, paz e harmonia para o resto de nossas vidas. Selado está, selado está, selado está. pelos poderes de São Cipriano e das três almas pretas que vigiam São Cipriano, selado está, decretado está, agora e para sempre. Amém. Amém.